Estagiário! Eu acho que o Rodrigo Caio é o melhor, cara. Porra, eu acho que o Miranda é o mais zagueiro que o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá se machucando muito, né? Mas, cara, desculpa, o Rodrigo Caio é melhor que o Miranda hoje em dia. O Miranda é um ótimo zagueiro. Gustavo Gomes, pra mim, é absoluto no Brasil. Ele é o melhor absoluto. Eu acho que o Gustavo Gomes é um ótimo zagueiro, mas eu acho que o Rodrigo Caio não tá fora desse time, não. Mas se eu pudesse escolher pro meu time, eu escolheria o Miranda, eu acho. É, eu botaria o Rodrigo Caio. Primeiro que tá na seleção, tudo bem que isso não é critério exatamente, mas tá, o Miranda não tá. Até porque o Everton também tá e tu não enfrentaria nem com as chances de estar no meu time. Exatamente, mas o... E o Miranda falhou num dos últimos jogos aí de São Paulo, né? Coisa que o Rodrigo Caio não fez. Mas eu acho que o Rodrigo Caio tá jogando em alto nível há um tempo já. Eu acho que o Miranda é mais confiável. Na volância, hoje, Gerson e Edenilson. Gerson e Edenilson. E vou te falar um bagulho, vão ficar puto comigo, tá? Talvez, hein? Luan. Não, porque se pá, eu tô pensando aqui se o Gabigol entra no meu time. Não, o Gabigol entra. Tá de sacanagem. Quem não entra? Que foi o ataque do Flamengo que talvez não entre? O Henrique, o Henrique, o Henrique. Não, pô. Pensando em botar o Hulk de centroavante, pô. Pô, botar o Rascaeta, o Gabigol, o Henrique, pô. O Hulk é bom pra caralho, o outro tablet. Mas bota o Rascaeta, o Hulk e o Gabigol, pô. O Hulk é bom pra caralho, cara. O Rascaeta... Você tá falando em falsete por quê? Não, não tô fazendo falsete não. Tô falando porque o chat tá me xingando. Eu acho que eu boto o Nacho aqui ainda, pô. Se pá, eu boto o Nacho. Eu tô pensando no Nacho aqui. Pra mim é o Nacho, o Hulk e o Rascaeta. Paralho, para, para, pô. Peraí, peraí, peraí. O Douglas Costa tem que tá. Nem jogou ainda, mas tem que tá. O Douglas Costa tá aí, né, mano? Ele não tem como ficar fora. É impossível ficar fora. O Rascaeta tem que tá. O Nat é muito bom, mas não dá. O Rascaeta tem que tá. Ó, esses dois aqui pra mim tem que tá. Claro. Em teoria, jogando, tem que tá, tem que tá. Sobram duas vagas. E eu, pô, dificilmente deixaria o Hulk de fora. Por convicção minha, assim. Eu acho o Hulk acima da média. Eu só boto o Hulk e o Gabigol. Mas não sei. É, o Gabigol é cheiro de tudo, cara. O Rascaeta, o Gabigol não dá, pô. O Floyd, se for todo mundo ferrou em mim... Cara, se pá é isso aqui, então, Antônio Tabet. Se pá é isso aqui, então. Única menção aqui que eu posso, talvez, trocar o Edenilson pelo Nacho Fernandes aqui, tá ligado? É, mas eu manteria o Edenilson. Eu acho o Edenilson muito regular. O Edenilson eu acho ele muito bom, muito regular. É. É, ele é muito bom. Seria mais ou menos isso aqui, meu time, pô. O Hulk eu não tiro jeito nenhum. Eu botaria o Rodrigo Caio. Eu acho que o Rodrigo Caio é mais a grande dele. Vocês tão viagem, eu tô tirando o Hulk a nada também, né? Mas vem cá, vocês tiram quem pra botar o Dudu, gente? Eu tiraria o Hulk. Pro Dudu? Pro Dudu? Impossível, pô. Mas nunca, nunca. Eu acho o Dudu. Puta que pariu. O Dudu, pra mim, tá atrás até do Claudinho se bobear hoje. Do Bragantino. Impossível o Dudu bancar o Hulk na minha seleção. Mas é completamente impossível. Não, eu acho que é muito foda. O Hulk é um ótimo. Mano, quem fala que o Hulk é ruim, mano, é você querer botar um... Você depositar a culpa no cara de um sete-ão que ele não teve culpa nenhuma. Nenhuma. Sabe o que é zero culpa? Ele tem zero culpa no sete-ão. Zero. Você não tá botando o Jeromel? Mas qual é o critério pra botar o Douglas Costa, por exemplo? Entende? Porque o Douglas Costa, na minha humilde opinião, eu tenho no Tabith. Mas, ó, minha opinião, tá? O Douglas Costa, pra mim, 100%, ele não é bancado pra ninguém. Ninguém. Ele joga a seleção brasileira titular hoje, se ele quiser. 100%, fisicamente, tá? Porque, pra mim, ele é muito melhor que Richardson, muito melhor que Everton Cebolinha, muito melhor que todas as opções do Brasil tirando o Neymar. Eu também acho que ele é um baita jogador, mas a verdade é que ele não entrou em campo ainda. É, então, é porque, tipo assim, eu só boto ele aqui porque, pô, se eu tirar ele aqui, beleza. Aí eu vou lançar um outro cara que não jogou, o Dudu. Não jogou. Vou lançar quem? Aqui. Vou lançar o Tyson, que tá jogando? Não. Tecnicamente, deve ser. Não tá tão bem, mas tecnicamente ele é acima da média. É acima da média. Ah, é boa, né? Mas eu boto o Douglas Costa aqui, pode ser o Claudinho. Pode ser, pô. Joga demais, pô. E continua jogando. Pode ser o Nacho Fernandes aqui como terceiro homem? Pode. Mas o Douglas Costa, pra mim, ele é melhor que todo mundo aqui. Assim, ele é bem melhor que todo mundo aqui. No 50% dele, ele é melhor que todo mundo aí. Ele é bem melhor que todo mundo aqui, o Antônio Tabich. Ele é bem melhor que todo mundo aqui. Ele jogando bola. Ele 100%, ele é bem melhor que o resto. Como é que ficaria a sua? Só trocava o Rodrigo Caio, o Antônio Tabich? Pelo Miranda? É, eu trocaria. Eu botaria o Rodrigo Caio no lugar. Aí Caio aqui, e aqui eu boto o Nacho e o terceiro homem. Entrou assim. Entrou assim. Então, beleza. É isso. Eu botaria o Rodrigo Caio. Mas teria um 3,5 campistas aqui, tá ligado? Abrir a rascareta. Mas teria assim o time. Já vendeu o Gerson? É, se cai o Gerson aqui, aí é um problema. Porque a primeira volança, pra mim, é um breu. Pô, sem sacanagem, entra aí o Luan de São Paulo se pá aqui, hein? Não. Por desempenho atual, ele flerta com essa posição. Porque no Grêmio, tu não tem esse cara, né? No Atlético, é o Jair. No Atlético, é o Jair. O Palmeiras jogou bem o Paulista, calma. No Palmeiras é aquele Danilo. Tu tem o Danilo no Palmeiras. Não, o Felipe Melo, o Felipe Melo. Pô, mas pra mim, em nível de atuação, ele não joga não o Felipe Melo hoje. Cara, posso falar? Não joga não. Posso falar? O Felipe Melo tava jogando pra caralho o último jogo contra o Flamengo. O Palmeiras começou a perder o jogo quando o cara tirou o Felipe Melo, tá? Só queria falar isso. É, o Thiago Santos no Grêmio. Porra, não tem como, né? Dourado 100% entraria aí. Mas ele nunca joga. Não, bem, acho que não. Eu, de coração, talvez flertasse com o Luan aqui, mano. É Luan ou o Danilo do Palmeiras também, que é bom pra caralho o moleque. Muito bom. Imagina esse time aqui. Imagina esse time aqui. Não botar duas costas, tá? Porque ele não jogou, beleza? Sim, sim. Pô, qual seria o time B aqui do Brasil? Tu meteria, porra, no gol o quê? O Diego Alves? Diego Alves, certeza. Como goleiro? Pra mim seria o Diego Alves. Hoje. Lateral direito. Rafinha. Aí é Rafinha. 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 Aí é Rodrigo Caio e Cuesta ou o Jeromel. Cuesta não, né? Não. E eu prefiro o Jeromel com o Cuesta. E aí, Jeromel? E aí tu vem de Arana aqui. No segundo time, né? No segundo time BR aqui, em teoria. Arana. Na primeira volância, mano, de fato, eu venho de Luan, pô. De São Paulo hoje. Jogando pra caralho, moleque, pô. Marca pra caralho, né? Então, carrapato, pô. Ou Danilo, pô. Ele é bom, mano. Ele é bom. É porque o Martinelli tem uma saída de bola muito boa também, né, cara? Tem muita gente falando Lucas Claro no lugar do Jeromel, tá? É, o Lucas Claro jogando muita bola também, né, cara? Ele é um cara que, pô... Não, o Jeromel, pô. É que o Jeromel é Jeromel, né? Eu acho que o Tricolor hoje, o Tricolor, tá? O cara que eu posso pro Menem é ser trocaria o Claro pelo Jeromel. Não. E eu vou te falar, eu prefiro o Vinha do que o Arana, tá? Tem muita gente falando... Isso que eu falo. Tem muita gente falando o Vinha. Eu prefiro o Vinha. É, o Vinha, ele é muito bom também. Acho o Vinha sólido pra caralho ali no lateral. É, porra, ele vai bem no ataque, ele vai bem na defesa. É, pode ser uma Arana Barravinha aqui. Vou até deixar um Barrinha aqui. É, bota um Barra, porque nenhum dos dois é absurdo, tá aí, tá ligado? E aí eu botaria um Luanzão aqui. E o segundo homem, pô, vai ser o quê? O Patrick? Martinelli aí. Ou Martinelli? Não, Martinelli. Cara, eu ficaria aqui entre Diego e Liziero. De verdade. Luan, Diego e Liziero. Entre esses é o Diego. O segundo volante é o Diego. Liziero. Aí, pro meio campo, mano... Claudinho. O quê? Eu entro de Claudinho a Rafael Veiga, os dois, com certeza. Cara, Liziero, porra, eu não acho Liziero... Tá jogando muita bola, mano. Não, tá jogando, mas não... É, mas por isso aí, até o... Claudinho. Tá jogando muita bola também, tá ligado? Rafael Veiga. E aí a gente vai o quê? Vai meter um Tyson, vai meter Bruno Henrique. Qual vai ser o esquema? O Henrique tem que estar, velho. Eu botaria o Pedro aqui na frente, tá? Pra deixar claro, tá? Ainda tem Marinho, tá ligado? Pra mim, o 0-2 é o Pedro. Pra mim, esses dois aqui, eles têm que estar, tá? Tem que estar. Pô, pra cá, pra baixo, que a gente não tem. A gente tem Rony, a gente tem Tyson, a gente tem Ferreirinha, a gente tem Bruno Henrique, a gente tem Marinho, se quiser botar. Situação aqui hipotética, tá, Guilherme Saco? Vamos de Bruno Henrique, tá? Isso que a gente não botou aqui. A gente não tá botando o Dudu e o Douglas Costa nessa brincadeira. Porque, pra mim, o Douglas Costa entraria aqui e o Dudu entraria nessa aqui. Mas, beleza. Se tu botar um terceiro time, tu fica sem ouvir no do será ainda. Tu vem aqui de goleiro. Tu vai ver o quê? Quem é o terceiro do Brasil hoje? Eu botei o Santos. É Santos, é Breno, é Cássio. O Volpi, eu acho que é o Volpi. O Breno do Corinthians pega muito também. Quanto não, do Grêmio, quer dizer? O Volpi é salvo. Já, porra, o cara defendeu sei lá quantos pênaltis por São Paulo agora. É, ele pegou contra o Fluminense agora. Se a gente quiser ficar em cima do muro, botar um Volpi barra Breno, lateral aí seria o Fagner, é isso? É o Fagner, eu acho. A gente vai botar aqui, porra, um Lucas Claro, um Alonso, um Cuesta, é isso? Quem é o outro? Não é o Lucas Claro aqui, então, pra vocês. Não é. Vamos meter dois carotos aqui, então, pô. Cuesta e Alonso, pô. Lateral esquerda. Pô, se a gente não... Pô, se eu permanecer com os dois aqui, pra mim o quarto é o Reinaldo. Quem tá lá em cima na segunda seleção. É, bota pra baixo, né? É, bota pra baixo. Põe o Vinha aí pra baixo e deixa o Arana aí. Ó, fechou. Bota o Martinelli, né? Martinelli. Aqui tem o Danilo também, que é pica, moleque. Cara, o Danilo não é nem titular do Palmeiras, cara. Então, nessa de aqui de baixo, eu vou deixar os dois um barra o outro aqui. Vamos bater outra? Gente, até eu vou falando dinheiro, mas o Guiseiro é melhor que o Thiago Maia. E aí, se não entrou aqui, aqui vai ter que entrar Tyson. Eu boto o Everton Ribeiro aí, tá? Nessa aqui? Pensando que a gente tem que ter Rony. O Ferreirinho, em três times, eu acho criminoso, de verdade. É o Ferreirinho. É Ferreirinho ou Ferreirinha? Ah, tanto foi ele, Alain, pô. Cara, eu não vou saber quem responde isso, não. O atacante pra vocês é o Fred? Cara, pra cá, a gente tem algumas opções. A gente tem aqui. Gabriel, o menino na alta. É, a gente tem Fred. A gente tem Fred. A gente tem Diego Souza. A gente tem Yuri Alberto. Eu acho que eu vou de Diego Souza aqui, hein? Entre Fred e Diego Souza. Se eu tenho esses caras aqui, duas fumaças, um desculhado aqui com o Tyson por trás, acho que eu vou de Diego Souza aqui, mano. Ou seja, dá pra perceber aí por essas listas que os favoritos são Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras e Inter. Ah, caralho. Mas eu falei aqui, ó. Você tem seis times, pra mim, que estão muito na frente do resto. Muito na frente. Individualmente falando, né? Nome por nome de elenco. Eu acho que, porra, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Galo, Grêmio e Inter, como time individualmente falando, estão muito na frente do resto. Estão descolados assim. Agora, coletivamente, tu tem as suas discussões, tá ligado? Mas nome por nome, tu tem uns caras muito na frente do resto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.